E aí, aqui já tá sem friso, é bem simples de arrancar, esse aqui já tá com a pontinha solta, ó, vem com cuidado pra não amassar, ele saiu relativamente fácil porque é o estado das presilinhas, é o que eu falei no outro vídeo, quem não assistiu o outro vídeo de o que olhar antes de comprar um fusca, dá uma olhada agora, olha como que ele acumula bastante terra, sujeira de muitos e muitos anos aí, beleza? Bom, por enquanto eu vou guardar aqui dentro do carro, o outro lado como já tá, sem os frisos, vou ver se eu já tiro os retrovisores, a setinha, o milha vai sair, vou tirar o som, alguns detalhes, só não vou arrancar tudo, não vou pelar o carro por inteiro, porque daí eu deixo pro funileiro, ele se organiza com os parafusos pra não ter que desmontar, tirar, separar tudo, uma caixinha aqui, levar pra ele, complicar o trabalho dele na hora de saber o que que é o que, então deixa que ele se organiza por lá, todos os cromos fora, beleza, agora ó, uma curiosidade, quando eu coloquei esse farol de milha, eu optei por não furar o para-choque, muita gente coloca direto no para-choque, opa, até caiu aqui, O que que eu preferi fazer? Fiz um suportezinho, com rosca, ele tem esse buraco na alma aqui, e daí a arruela trava e ele fica fácil, ó, quando quiser tirar, beleza, limpo de novo, original, sem furar nada, eu achei melhor, gostei bastante da solução, ó, Então, olhado, turma, tirei as traias daqui já, comecei a limpar os fios pra sair o módulo, e daqui a pouco tirar o som, sub, tudo que tem ali, e aqui ó, kit Campo Grandense fora, cadeirinha pra sentar na avenida, as traias, Cara, esse sifão aqui foi uma gambiarra que eu fiz, pra ligar daqui da caixa coletora de água, né, na entrada do capô, ela também entra ar, lógico, e ela vem aqui, deixa eu ver se vai dar pra mostrar, nessa boca aí, pra ela jogar um pouco de ar lá pro, pra dentro da capinha, e vem aqui também, ó, é, esses dois bracinhos do outro lado é a mesma coisa, Daí, no caso, ele sai aqui, nessa curvinha, e aqui, aí é uma ventilaçãozinha do Fusca, só que o par desses tubos, modelo original, não sei o que, 180 reais, quer dizer, faz tempo que eu olhei, né, Paguei 5 reais em cada sifão e cortei um pedaço, não funcionou, não é uma ventilação, assim, nossa, mas ajuda, Você consegue trancar tudo em dia mais gelado, que você não quer que entra vento e tal, ele ajuda um pouco já, aí tá fora, começa a arrancar o som agora, Pra quem não sabe, ó, eu tenho no toca-fita no painel, e o som é no porta-luva, o cara fez um, bicho, um trabalho, sério, essa cagada que ele fez aqui no módulo, eu fiquei puto, Furou o carro pra colocar aqui, ele podia ter colocado junto com a caixa, mas, tudo bem, né, vamos resolver isso agora, quando for instalar de novo, Tá aí, ó, tá bagunçado e tal, mas, ó, toca-fita e o painel aqui. Então, turma, mas o que que acontece? O meu som, eu montei ele pra ser um som interno, ele é forte, mas é um som interno, O Fusca já é um carro barulhento, né, barulho de motor, então, assim, ele com o carro ligado, você não escuta de fora, Você não consegue escutar com a qualidade, assim, porque ele é montado pra ser interno, então ele não vaza muito, E o legal da acústica do Fusca é isso, com pouco som, por exemplo, pra esse som aí, só um sub de 12 da Pioneer e um par de 69, Toca tudo isso, fica muito bom o som. Então, me agrada bastante, só que eu ainda vou mexer nele, E a gente vai começar a tirar aí, que agora o carro vai pro funilaria. Vai ficar bonito esse Fusca. Aqui, ó, deixa eu segurar. Isso é o meu som. Nossa, perdi ele aqui. Isso é o meu som. Um subzinho da Pioneer. Ele é todo Pioneer, na verdade, né, o rádio Bluetooth, os falantes, os 6 polegadas e o sub. É isso, é um somzinho bem simples, mas toca muito gostoso dentro do Fusca. Ainda vou mexer um pouquinho nele, porque às vezes o grave fica muito, e não fica uma voz tão limpa. Eu gosto também de um som limpo, às vezes. Então, pode ser que seja só a configuração, mas vamos fazer os testes. Ó, vocês podem ver que já saiu bastante coisa. Acabei não filmando o processo, deu arrancando, porque não tive onde apoiar. Eu tava sozinho, tô fazendo sozinho. Então, já tirei muita coisa, ó. Pra quem perguntava do som, isso é o som dele. Só. Tudo lá atrás e toca muito legal. Tocava junto o sub com o power de 69. O pequeno era do toca-fita. E o resto era tocado por esse... Vou mostrar aqui. Esse é só o Piler, Bluetooth. E aí, não tem muita coisa, ó. A caixa é dotada, não é selada. O somzinho tocava muito bem, muito gostoso. Tá tudo fora já. Tô terminando de tirar a fiação. Parte de trás do banco. Parte do encosto, né. Ó lá. Sem nada. Porra, essas coisas eu não vou tirar, porque eu vou ter que aproveitar ele mais um tempo. Então, eu vou deixar pro funilheiro tirar, pra garantir que vai ficar. Ali, eu não vou me preocupar tanto, porque o tampão vai por cima. Ali no... Nesse rasgado. Mas, não por muito tempo. Porque vai fazer a tapeçaria. É isso aí, ó. Tudo desmontado. E também seus carpetes, que ela cola toda. É isso aí. Quer algumas peças que eu vou ter que trocar? Algumas não, na verdade. Esse retentorzinho. Eu vou baixar o motor dele hoje, pra mandar pra funilaria. Pra trocar o retentor do volante. É isso aí. Aí, garoto. Vem pro pai. Tá fora também. Vai voltar. Não sei se vai voltar esse, exatamente. Ou se esse vai pra Kombi. E o da Kombi vem pra cá. Pra ficar tudo limpo no painel. Aí, que estranho. Deus do livro. Cara, mas essa elétrica do Fusca é uma bagunça, hein. Não do meu. Do Fusca no geral. É muito feia. Sempre quis fazer isso aqui. Três anos com o carro e não tinha feito ainda. Essa capa do painel vai ser trocada, provavelmente. Então, dá um descontinho. Nossa Santinha. Que veio junto com o carro. Nossa Senhora Aparecida. Vamos guardar. O Bola 8 eu vou manter aqui por enquanto. Ah, isso aqui vocês não vão ver assim. Nunca mais. Lembra disso aqui como que tá? Que nunca mais vocês vão ver desse jeito. O motor tá fora. Só vou explicar aqui o motor fora que é bem mais simples. É facinho de tirar o motor. São dois parafusos aqui. Aqui ele tem que ter esse atirador atrás. Que é esse aqui do motor do partilho. E esse aqui. Esse aqui, perdão. Que ele é um parafuso também. Então, são duas portas. Dois parafusos e zerou. Facinho, facinho. Saiu. Você apoia o motor. Puxa um pouquinho para trás. Facinho ele sai. Então, tá no chão já o motor. O carro tá... Aí. Cofre. Vamos pintar tudo. Aí, turma. O motor do Fusca tá aqui. Comecei a tirar as latas dele. Essa lata aqui que tá em cima. Vai aqui na frente. E essa de baixo. Ela vai aqui atrás. Agora, vamos tirar essas aqui. Depois, mover a capela. Porque acontece o seguinte. O suporte da bobina. Olha o buraco que fez. Entendeu? A gente vai fechar isso aí. Ainda tô decidindo se eu vou usar a bobina de Gol MI. Só que eu tenho que trocar a bobina. Distribuidor. Módulo de ignição. Só que eu acho que dá uma estética mais legal. Primeiro que você eliminar a bobina ali, né? Que ela fica ocupando um espaço na estética. E dá pra jogar a bobina do MI no cofre. E talvez eficiência. Isso aí que eu tô estudando. Ver o que é melhor. Se compensa, se não compensa. Então, de qualquer forma, eu tenho que sacar essa capa. Pra gente fechar aquele buraco. E dar mais uma pelada no motor. Também vai sair coletor. Vai entrar uma carburação nova. Um fôlego a mais pro Fuscão. E é isso aí. Dá uma gera. O motor tá bem sujão. Sabe? Por causa do retentor do volante que estourou. Daí a gente vai tirar. Já vai trocar tudo. Isso aí. O carro vai ficar bom. E eu acredito que vai dar um fôlego a mais. Vai ficar divertido o motorzinho. E também, como a gente tá fazendo o carro inteiro. Então vai ficar um negócio mais bonitinho, né? Isso aí. Já mostro mais pra vocês. Tá aí, turma. Fora todas as latas já. O motor tá... Pelo lado. Colou o radiadorzinho de óleo. Inclusive, depois tem que trocar as borrachinhas que vai aqui embaixo. Isso aí é um perigo. Aproveitar uma borracha muito baratinha. Sabe? Então... Se ela não tiver ruim, um bichão perigo. Você pode condenar o motor. Isso aí. Todas as latas fora. Coletorzinho. Capela. Que a gente vai ter que fazer o remendo ali no... No buraco. Pra não pintar tudo. E jogar de volta. Não tirar ainda o braço. Fazer a troca do... Do retentor do volante. Mas é isso aí. Ó. Tinha uma amassadinha no detalhe aqui. Já foi feito. Aqui tá... Mantendo que ele tinha caído essa peça. Tava rebitada. Já foi arrumado. Os parabéns tão fora. E aqui tem mais de fora. Vamos lá. Cara... Como eu falei. É inevitável. Tem um poderinho ou outro. Um carro de... 86. Isso aqui. Tinha detalhe aqui. Já foi alisado. Aqui já voltou. Aqui ó. Ele tinha três furos de... De retrovisor. Que era de bol quadrado. Já foi tampado. Isso aí. Vamos lá. Mexendo os paralelos. Empurrou. Isso aí turma. Dá uma olhada. Como que tá a situação do quarto. Que eu puxei já. Pra tirar essa caixa. Que tava ali no armário. Mas continuava. Tava aqui no canto. Então ó. Aqui estão todas as peças. Que eu tirei do Fusca. E algumas que eu vou colocar. Que eu já acabei comprando. E o que que vem pro motor dele né. Tirei o som. Tá aqui o tampão. Com os falantes. Meio escuro. Que não vai dar pra ver muita coisa. Tirei o sub. Tirei os rádios. Tão ali atrás. Toca-fita. As coisas aqui. Tá o buné. Nas bonezadas. Deixa eu até tirar daqui. As ferramentas. Que ficavam no porta-mala. Consolezinho. Até a manivelinha. Caiu alguma coisa. Do vidro. Que eu ia trocar e não troquei. Inclusive tem uma outra guardada ali. Aqui tá. Já entra a parte da manutenção. Que eu vou ter que fazer no motor. Vou tá pingando um pouco de óleo. Depois que eu voltei da trilha com ele. Vou deixar aí algumas imagens. De como o Fusca ficou depois da trilha. Ele começou a pingar óleo. Porque teve uma hora que ele calçou o motor no banco de terra. E deu uma forçada. E daí. Começou a pingar óleo. Não mudou nada no carro. Mas ele começou a pingar óleo. Então vamos trocar o retentor do volante. Já tá comprado. O motor já tá. Pelado quase. Tá sem as latas. Mas ainda não ranquei o volante. Nem a embreagem. E daí a gente já vai fazer isso aí em breve. E o que mais entra no motor. Tá aqui ó. Nessa caixa. Agora sim com a iluminação um pouco melhor. Vamos lá dar uma olhada nela aqui. Ó. Dupla carburação original da Kombi. Com os pezinhos. Com os coletores. Daí estão aqui os acionadores. Né. As varetinhas. O acionador que vai na lata. Daí aqui vão as varetinhas. Eu vou estudar isso aí pra instalar ainda. Eu não vi como que é. Tá aqui ó. O outro carburador. Eu vou ter que comprar filtro novo pros dois né. Ainda tô pensando se eu coloco o filtro em flow. Ou se eu coloco aquela cornetinha só. E deixo um em flow pra carburação simples. Que eu também não sei a quanto tempo eu vou ficar. Por quanto tempo eu vou ficar com a carburação dupla montada. Mas. Né. Tem que. Tem que deixar a filé. Enquanto a gente tiver com ela montada. De qualquer forma. Tem aqui o Tzinho. Mas essas mangueiras vão ser trocadas. Óbvio. Ó o estado delas amarelada. Já seca. Então essas mangueiras vão ser trocadas. Mas é isso aí. Bom. Fusca com um carburador só. Ele era relativamente econômico. Vai. Relativamente não. Eu gostava até do consumo dele. Bem reguladinho ainda com o escape original. Ele chegava a fazer nove. Qualquer coisa. Beirando dez. Depois que eu troquei o escapamento. Não fiz mais média. Não encheu tanto mais. Eu acredito que deve ter. Girado aí em torno dos. Sete. Sete e meio. Porque começa a acelerar mais. Né. E aí. Agora. Vai entrar a carburação dupla. Bom. É o Solex. Né. Carburador original da. Da Kombi. É isso aí. Bom. Vamos ver. Para quanto que vai baixar. Vou tentar fazer uma média. Não estou ligando. Em primeiro momento. Tanto para média. Porque. Quando a gente fala de performance. Não tem. Não tem como pedir média. Né. Mas é isso aí. É. Vamos ver. Eu acredito que vai dar um fôlego bem legal a mais. No Fusca. E. Vai ficar legal. Até a estética do motor vai melhorar. Vocês vão ver. Gente turma. Acabou de chegar aqui em casa. A caixa dos retrovisores. Vamos abrir ele para finalizar esse vídeo. Vamos dar uma olhada. Estou com uma mão solta sozinho. Então vou. Já dei um rasgo aqui. Vamos ver se. Está com fita. Deixa eu terminar de abrir. Eu volto aí. É isso aí turma. Está em embalagem. Quase derrubei já. Fusca. Universal mexicano. Lado direito. Lado esquerdo. Vamos ver a cara do bicho. Rapaz. Ele é maior que eu imaginava. O bicho é grande. Essa pexiga. Vai ficar legal no carro. Deixa eu abrir ele melhor aqui. Bom. Quase caiu já. Está aqui. Espelho do Fusca mexicano. O nóis lá. Filezinho, cara. Vai ficar show de bola. Só achei ele meio duro na movimentação aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha direito. E a regulagem. Que é meio estranha. Vamos ver como que a gente regula. Provavelmente. O ângulo de fechar vai ser feito por aqui. E nessa peça ele só vai movimentar assim. Vamos ver como que vai ser de regulagem. Testar. Mas bonito. Gostei do produto. E é isso aí turma. Bom. Vocês viram aí já. Chegou o retrovisor. Agora vamos mandar o filieiro para ele acertar o furo. Como o melhor retrovisor do Gol Quadrado. Que era três furos. Então ele tem que fechar e centralizar lá o furo novo. Vai ficar show. Vai ficar legal. E vamos finalizando o carro. Se você está curtindo esse conteúdo da reforma do Fusca. Não esquece de se inscrever. De deixar uma curtida aí. Comenta aqui o que você está achando. Vai acompanhando o processo inteiro. É isso aí. Acompanhe a gente. Valeu. E aí Acompanhe a gente. Acompanhe a gente. Acompanhe a gente.